Bom dia, senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, público presente, internautas. Você é bem objetivo nessa sessão estendida, digamos assim, para que, de fato, a gente esclareça alguns pontos. Quero começar diretamente no que é mais importante, talvez, para o dia de hoje, a questão da negociação salarial. O que eu posso contribuir, minha experiência de carreira é totalmente do setor privado, mas algumas coisas de negociação são muito claras. Por o histórico, nós sabemos que aquele que tem a liderança, o pagador, vamos chamar assim, cai numa leve tentação, e isso várias vezes acontece, de culpar o sindicato por algumas coisas. Então, algumas coisas precisam ficar claras. De fato, se não é possível um aumento, além da inflação, é necessário o mínimo de negociação. Infelizmente, a gente viu que não aconteceu isso. O sindicato nos procurou aqui a primeira vez, no final de fevereiro, começo de março, tentando essa negociação. E, infelizmente, foi deixado mais para o final do dissídio, no final de abril, quando se encerra o prazo para pagamento. O que eu enxergo disso tudo? É fato que o índice utilizado para a correção da inflação, que foi 4,08, a gente vem num crescente, entre aspas, porque a inflação vem diminuindo. Se a gente pegar o índice de novembro do ano passado, estava em torno de 6,4%, em dezembro, 6,2%, janeiro, 5%, fevereiro, 5,01%. O que eu estou dizendo com isso? Que a gente tem visto, ou tinha visto até o famoso delação da JBS, um crescimento da economia, uma melhora da economia. A gente não pode perder de vista algumas coisas que são práticas. De fato, aumento salarial, como reposição salarial, a opção é do pagador. No caso, o executivo decide se vai aumentar ou não. Então, eu respeito a opinião e a negociação, mas a gente não pode deixar de falar o que é claro. Se eu escolho deixar cargo de confiança e não quero aumentar o salário, é uma decisão minha. A gente não pode desviar a atenção. A gente não pode usar artifício para dizer o que é verdade, gente. A gente precisa assumir os nossos atos. E como eu sou o cara da matemática, fiz uma continha rápida aqui. De fato, os 4,08%, que dá R$ 64,57. Tirando os cargos comissionados e a gratificação, usando o portal Transparência, porque é a informação que a gente tem, estão 2.655 funcionários. Isso representa um aumento na folha salarial mensal de R$ 171.430, aproximadamente. Isso representa, no ano, cerca de R$ 2,57 milhões. R$ 2,57 milhões, considerando o orçamento que o Vinhedo tem, vamos aproximar para R$ 400 milhões no ano, isso representa somente 0,51% do orçamento. Então, precisa ficar claro. O Poder Executivo preferiu não dar um aumento melhor para o sindicato, não repassar o ticket, não repassar a questão do transporte, porque é uma decisão do Executivo. A gente não pode mascarar as informações. O Poder Executivo preferiu usar esse dinheiro para outras coisas, porque tem lá os R$ 400 milhões, eu falei aqui umas duas sessões, vou repetir. Se, de fato, eu não tenho a intenção de aumentar a minha folha salarial, por que o meu IPTU precisa aumentar acima da inflação? Por que a água aumentou acima da inflação? É uma decisão, é uma decisão de direção, é uma direção de gestão. Então, o que eu vejo é o seguinte, quando, e eu falei aqui também, falei três sessões atrás, que, infelizmente, como as negociações estavam caminhando, ia chegar no estresse que chegou agora. O funcionário que ganha até R$ 1.582,65, é óbvio que ele precisa do aumento de R$ 4,08. É óbvio também que a gente está vivendo uma situação econômica que não nos permite esbanjar o que a gente vem constantemente enxergando na prefeitura. É uma questão de opção. Se eu decido gastar mais de milhões com publicidade, é uma decisão particular. Se eu decido manter os cargos de secretário que são comissionados, mais os cargos de diretores que são comissionados, criar, entre aspas, secretaria de junta, eu tiro uma secretária que era uma função comissionada e crio um outro cargo. Isso é decisão do executivo. A gente não pode mascarar as informações. Precisa, de fato, assumir e, de fato, ter clareza no que está acontecendo. E eu quero enxergar que, já na história da administração, não é possível a gente querer mais participação dos funcionários a partir do momento que eu não enxergo o funcionário como um parceiro. Não existe mais aquela negociação que um perde e o outro ganha. A cidade sai perdendo. Aqui também, não estou aqui para tapar o sol com a peneira, é importante, e a população tem reclamado muito. Temos muitos funcionários, não são poucos, muitos funcionários que estão tratando mal a população. Eu não estou aqui defendendo um ou defendendo o outro, estou defendendo o que é certo, estou defendendo o que são números. Esse aumento representa somente 0,51% do orçamento anual. Então, é uma decisão. Eu não vou aumentar o ticket, eu não vou aumentar o transporte, porque é uma decisão. Eu vou usar esse dinheiro para outras funções, vou usar esse dinheiro para outros caminhos. A gente não precisa se enganar, é a palavra certa. Precisa ter clareza. E o que eu queria só encerrar a minha fala desse assunto é que a gente perdeu de novo uma grande oportunidade de mostrar o que Vinhedo sempre foi. Uma cidade que tem recurso, mas uma cidade que não está sabendo usar bem o recurso. Cada semana a gente vem aqui, infelizmente, é ambulância faltando, é reclamação na saúde, é gasto com hora extra excessivo, e aí a população, graças a Deus, tem participado. Então, infelizmente, eu quero agradecer a presença do Edson, que sempre nos prestigia, sempre aberto a nos ouvir. Então, essa casa, de fato, não tem esse poder de interferir nessa negociação, mas ela tem, sim, a voz da população. Então, eu trago aqui, pessoalmente, Sandro e Rebeca, dizendo que a população espera uma negociação mais aberta. A gente deixou estressar o sistema, é óbvio que não tem como a gente exigir mais do que os 4,08%, mas eu acredito que a negociação precisa ser melhor tratada. A gente tem uma oportunidade muito grande, e que são poucas. Eu falei também com algumas pessoas que são do sindicato, algumas pessoas que são só funcionários, e a gente tem enxergado que, por algum motivo, a situação não ficou bem. A tratativa liderança com funcionários não está boa, pelo menos a visão de quem está de fora. Eu falando aqui. As pessoas que me trouxeram informação, infelizmente, não está boa. A gente precisa retomar algumas questões, e a questão básica da negociação é ouvir. Então, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente retomar essa informação. Só para não perder o que eu tinha planejado, você coloca para mim, Sônia, por favor? Rapidamente, eu vou só falar dois assuntos. Essa é a Aline, ela é uma das voluntárias de uma ONG chamada TECOF, na verdade, uma OSCIP agora, a diferença de ONG para a OSCIP. A OSCIP consegue arrecadar verbas privadas para poder fazer um trabalho. A Aline, ela é uma das participantes dessa ONG TECOF. A ONG TECOF, entre tantos projetos que eles têm, eles fizeram uma parceria com a Prefeitura de Hortolândia e eles conseguiram montar uma associação de costureiras da cidade. Tem mais uma foto, não é? Faz favor, Sônia. E, junto com a Abravest, que é a Associação Brasileira do Vestuário, eles treinaram funcionários da cidade, costureiras que estavam ali sem emprego em Hortolândia, e, através desse treinamento com a Abravest, capacitação, fizeram um acordo com o setor privado, conseguiram colocar em sala de aula, e, a partir desse trabalho, eles conseguiram atender a fabricação de uniforme escolar para toda a cidade de Hortolândia. Em quatro anos que eles estão fornecendo o uniforme para a cidade, eles estão enxergando uma economia de cerca de 20 milhões de reais em quatro anos. Porque qual é a grande diferença? A Abravest, um exemplo, quando ela vai determinar o valor do salário e o custo do material, a Abravest tem um poder de negociação que não entra mais naquela situação que a gente vê também. Às vezes, a gente cobra só o poder executivo, mas a gente precisa parar com essa questão, com essa história de que todo mundo é ruim, todo mundo é ladrão, todo político está contaminado. Então, o que a gente enxergou? O que a Abravest nos contou? Que, muitas vezes, eles iam comprar matéria-prima e aí a empresa fornecedora falou assim, ah, é para a prefeitura? Então, vou duplicar o valor do custo. Então, a Abravest conseguiu fortalecer a negociação e, a partir desse fortalecimento, ela compra no menor custo. E aí, automaticamente, vai dar um retorno. Então, hoje à tarde, eu tenho uma reunião com o secretário Gilberto Lorenzon, eu vou levar essa proposta. A Tecof quer vir a Vinhedo, apresentar, fazer um projeto sem custo nenhum e, de repente, fazer essa parceria com a cidade. Eu fui ver o material, para vocês terem uma ideia, eles compram o mesmo material para o uniforme das crianças, que é um... vou fazer uma propaganda aqui, mas eles usam o mesmo material que a Nike utiliza. Então, qualidade, não tem dúvida nenhuma. O prazo de entrega sempre, no último mês das aulas, sempre em novembro, eles já entregam o uniforme das crianças para o próximo ano. Então, essa é uma oportunidade para a gente sair dessa crise. Pode colocar também mais uma. Uma preocupação também com o meio ambiente. Essa formação, para quem passa ali perto do... Essa é uma foto ali do Alto do Morumbi. Quem passa na... Beirando o rio, pode cair numa tentação de falar assim, nossa, que bonito, não é? Como está verde o gramado ali, como a natureza está bem posta. Pode passar mais uma foto. Mas, se a gente olhar bem em cima ali da copa, a gente pode ver que a árvore está seca. Então, essa formação, ela é chamada de liana. São pragas que, na beira das APPs, elas surgem, porque a iluminação, a natureza ali, ela não consegue sobreviver, e ela acaba prejudicando toda a natureza. Então, essa é uma outra árvore. Se vocês olharem bem, os galhos ali secos, foram lianas que foram cortadas. Então, o que aconteceu? Alguns voluntários do Alto do Morumbi, eles me procuraram, pedindo ajuda, porque eles querem fazer esse trabalho de conservação na APP, mas eles não querem fazer nada errado. Então, o que a gente está negociando? Na verdade, a gente está pedindo orientação da Secretaria do Meio Ambiente para que seja feito com orientação e com autorização. Porque, de fato, se tiver alguém cortando ali na APP e receber uma denúncia, isso é passível de crime, não é crime ambiental. Então, os voluntários pediram a nossa ajuda para que, de fato, a gente peça autorização para eles poderem cuidar do meio ambiente. Nós entramos em contato com a Fazenda Santa Genebra e os biólogos ofereceram, inclusive, abriram para visitas. Mensalmente, eles têm uma visita direcionada. Então, a gente vai divulgar também, tanto no meu blog, como aqui no site da Câmara, que é aberto para visitação do público. Eles estão fazendo uma campanha muito forte agora, emendando o assunto, que as pessoas estão preocupadas com a questão da febre amarela e a agressão ao meio ambiente. Então, por total desconhecimento, total desinformação, em Campinas foram assassinados alguns animais, na verdade, foram quatro macacos que foram assassinados. Não estavam com febre amarela, mas a população mal informada acaba misturando. Então, esse é um trabalho de meio ambiente que eu acredito que é importante a gente valorizar. E, para terminar o meu tempo de fala, também quero aqui deixar clara a minha posição frente ao que a gente tem, infelizmente, vivenciado. Semana passada, essa semana ainda continua, a questão de Brasília. O que eu acredito ainda, e a minha grande preocupação, eu estou sempre muito perto dos jovens, por causa das aulas, tem uma corrente muito forte, achando que a solução é acabar com a questão da democracia. Infelizmente, as maçãs podres, elas rapidamente contaminam toda a produção. Nós, aqui, como vereadores, ouvimos muitas vezes algumas insinuações, algumas piadas, ou até acusações, de que, de fato, a história mostrou que a política foi por um caminho que não deveria ser o verdadeiro. Quando a gente fala de ética, tem um livro do Gabriel Jalita, que ele fala dos dez mandamentos da ética, e a ética, por si só, já desde a época lá de Platão, Sócrates, todos os grandes filósofos, eles desenvolveram a ética com um único fim, trazer felicidade para a população. A verdadeira ética é aquela que, de fato, a população está feliz. E o que é a minha sugestão? Que, de fato, a gente acompanhe o que está acontecendo em Brasília, a gente reflita nos nossos votos, ainda acredito que é o único meio verdadeiramente democrático para que a gente saia da crise, é votar em políticos que tragam benefícios para a população, mas que a gente não esqueça que Brasília é muito importante, mas aqui na cidade também. É necessário que a população se envolva, é necessário que cada um que tenha um envolvimento político preze principalmente pela ética, para que a população saia ganhando. Acho que esse é o caminho que a gente tem para transformar a Vinhedo em uma cidade melhor. Por esta manhã é isso.